Música Olá, meu nome é Débora Coll e está no ar o NBR Entrevista. No programa nós vamos falar sobre o aumento das visitas aos parques nacionais, as unidades de conservação federais, que nos últimos cinco anos cresceu 52%. Só no ano passado, 4 milhões e 800 mil pessoas visitaram os parques nacionais. A ideia do governo é despertar cada vez mais nas pessoas a consciência ecológica e promover a conservação das unidades. Sobre o assunto eu vou entrevistar o coordenador geral de visitação dos ICMBio, Ernesto Viveiros de Castro. Muito obrigada pela presença. Obrigado a vocês. Qual é a ideia? O ponto principal é a conservação da biodiversidade? A gente promove o turismo, a visitação nos parques nacionais, com o objetivo de levar as pessoas a conhecerem esses ambientes naturais e se apaixonarem por eles, se tornando então aliados nos esforços de conservação da natureza em geral. Então é isso e a outras ações também que se deve, esse aumento, essa procura por essas visitações. Existe um crescimento natural do turismo, mas associado também a uma maior divulgação dos parques nacionais em parceria com o Ministério do Turismo, com a Embratur e um esforço também em oferecer uma estrutura melhor para esse visitante. Então, sinalização, trilhas mais bem preparadas, centros de visitantes com as orientações e inclusive esforços de melhorar a infraestrutura fora dos parques, com hotelaria, com parte de alimentação, para que as pessoas tenham realmente boas condições para visitar e que elas saiam satisfeitas dos parques. E essas indicações, todo esse tipo de auxílio para o visitante, é ponto determinante, né? Para que realmente possa ser, possa entender a necessidade de conservar a biodiversidade, no caso os parques nacionais. É, esses ambientes em geral são paisagens lindíssimas, como Jericoacoara, Fernando de Noronha, Lençóis Maranhenses, Chapado dos Veadeiros e são ambientes relativamente frágeis. Então, não é de qualquer maneira que a gente quer promover esse turismo, mas sim um turismo cuidadoso, que se preocupe com o ambiente e realmente respeite isso, conciliando então o uso e a conservação. E para isso é fundamental que o visitante tenha boas informações. Então, a gente recebe, orienta, sinaliza, até tem a questão da segurança também, ambientes naturais oferecem alguns riscos naturais e você tem que informar o visitante de quais são as condições de visitação. Isso é fundamental para você ter um turismo nos parques ordenado e que respeite a conservação. Essas orientações, elas variam de um estado para o outro, de uma região para outra? Depende do que o parque oferece? É, depende do tipo de ambiente, né? Cada ambiente oferece um tipo de atividade, um tipo de risco e atrativos diferentes também, né? Aspectos do ambiente natural que devem ser destacados e mostrados para a população. Então, a gente faz um trabalho específico. Claro que tem coisas comuns, mas faz um trabalho específico para cada parque. Quais são as atividades mais comuns dentro dos parques? A principal atividade é a caminhada contemplativa, digamos assim, né? Vai fazer uma trilha, vai caminhar até um mirante para ver uma paisagem. Essa, praticamente todos os parques oferecem. Mas existem também atividades mais radicais, como escalada, mergulho profundo, rafting ou outras formas de canoagem. Enfim, tem muitas atividades que se pode praticar ao ar livre e os parques nacionais, em geral, são os melhores lugares para fazer esse tipo de atividade. E a economia regional, a economia local também sofre influência, né? É, toda essa atividade turística nos parques tem um impacto positivo na economia local. É uma alternativa importante de renda, às vezes, para as populações que trabalham guiando ou hospedando as pessoas, fazendo a parte de transporte. Enfim, tem uma série de atividades que a própria comunidade local pode oferecer ou alternativas para empresas mesmo, serviços grandes, de infraestrutura, de hotelaria, etc. Então, tem todo... o parque acaba sendo um motor da economia local, né? Podendo ser até bastante importante nesse cenário. Quais são os parques mais visitados? É, os dois parques mais visitados do Brasil são o da Tijuca, que tem, entre outros atrativos, o Cristo Redentor, e o Parque Nacional do Iguaçu, que protege as cataratas do Iguaçu. São dois ícones escolhidos entre as maravilhas... o Cristo Redentor é uma das maravilhas do mundo, as sete maravilhas, e as cataratas são uma das sete maravilhas naturais. Então, são os dois carros-chefes, digamos assim. Mas tem várias outras... Representam quantos por cento, mais ou menos? Quase 80% dos visitantes estão concentrados nesses dois parques, até porque eles estão localizados em áreas urbanas, com já uma grande infraestrutura turística. Mas a gente tem mais de 20 parques com uma visitação razoável, assim, e com alguma qualidade. Alguns parques começaram a controlar a visitação agora. Como é que é a situação, esse panorama no país? O Brasil tem 67 parques nacionais, né? Desde o primeiro, que foi Itatiaia, em 1937, até parques criados muito recentemente em áreas bastante isoladas da Amazônia, por exemplo. Então, tem parques que ainda não recebem visitantes pela sua própria condição geográfica. Mas todos os parques um pouco mais antigos e tal já recebem esses visitantes, e há uma variedade muito grande também do tipo de estrutura que a gente oferece. Porque depende do perfil do visitante, se é um visitante mais urbano, se é um visitante aventureiro. Isso tudo pesa também, né? Tudo isso entra no planejamento de como vai se dar essa visitação. Por exemplo, um parque na capital, em São Paulo, como é que é? Que tipo de diferença tem com relação a um parque numa região mais... É, vou pegar o Parque da Tijuca como exemplo, no Rio de Janeiro. Tem quilômetros de estradas faltadas lá dentro, porque é um fluxo muito grande. O Cristo Redentor recebe mais de mil pessoas ao mesmo tempo. Então, tem toda uma estrutura para também não sobrecarregar aquele ambiente, né? O que a gente chama já de turismo de massa. E no outro extremo, a gente tem... Exatamente o contrário da proposta. Está degradando o ambiente natural, né? E no outro extremo, a gente tem parques como o Monte Roraima, por exemplo, que recebe pouquíssima gente para escalar os montes, tem que passar pela Venezuela, acampar, etc. Então, o tipo... Esse visitante, inclusive, não quer uma grande infraestrutura. Ele quer realmente se sentir na natureza selvagem. Então, tudo isso é levado em conta para oferecer a melhor experiência e ter as pessoas realmente felizes e sensibilizadas para a importância de se preservar esse tipo de ambiente. E a importância também de contabilizar, né? É, nós registramos o número de visitantes. Tanto para ter um acompanhamento da estrutura que é necessária para oferecer, da importância econômica que isso tem, o impacto econômico positivo que tem na região, mas também para garantir a conservação desses ambientes. Então, tem algumas áreas que têm um limite de pessoas que podem visitar por dia, para você garantir... O nosso objetivo é promover a visitação, mas sempre com o objetivo maior de conservar a biodiversidade. Então, é fundamental que a gente tenha esse controle para evitar que uma iniciativa que pode ser tão positiva acabe degradando aquele ambiente e comprometendo todo o objetivo de conservar. É, passar para as pessoas exatamente essa ideia, né? De conservação da biodiversidade, né? Claro, esse é o objetivo fundamental. Muito obrigada pela participação. Fica o convite, então, para todo mundo visitar os parques nacionais brasileiros. Ok. Eu conversei com Ernesto Viveiros de Castro, coordenador-geral de visitação do ICMBio, sobre o aumento das visitas aos parques nacionais, que nos últimos cinco anos cresceu 52%. Mais informações no www.icmbio.gov.br. Se você quiser ver esta ou outra entrevista do programa, acesse www.youtube.com.tvnbr. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.